Ring Look Cell Bastão RGB Profissional É isso que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo de review inbox completo, beleza? Mas antes de mais nada eu quero te pedir pra você deixar o dedão no like, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações pra ficar ligado em todas as nossas novidades Lembrando que temos vídeos todos os dias pra te ajudar aí no seu dia a dia, beleza? O meu nome é Alex Santos, seja muito bem-vindo a este vídeo e eu quero tirar aí todas as suas dúvidas e fazer o review, mostrar como funciona aí o bastão profissional da Look Cell de LED RGB, beleza? Desde já quero te falar que eu vou tá deixando o link de compra desse modelo aqui na descrição do vídeo se você quiser adquirir o seu após o vídeo, só clicar aí que vai chegar com total segurança na sua casa, beleza? Como é o funcionamento desse ring de bastão, galera? É muito simples e prático, vai chegar dessa forma aí na sua casa, tá? Vai na caixa aí embaladinho, lembrando que é da marca Look Cell, beleza? Vou até virar a caixa aqui, Look Cell é a melhor marca que tem desses rings de bastão, beleza? Então se for de outra marca, sai correndo porque não chega nem perto dessa marca aqui, Look Cell que realmente é a melhor no mercado, tranquilo? Você vai receber dessa forma aí na sua casa, tá? E olha só, quando você receber você já vai ficar feliz porque ele vem com essa bolsa aqui pra transportar aí o seu ring de bastão muito bacana, olha só, vem com a alcinha aqui, filé todo pra você fazer aí o transporte do seu ring de bastão, tá? Você vai abrir aí o seu bastão e olha só como vai vir vai vir com esses acessórios aqui o cabo de carregar ele, pra quem não sabe, esse bastão aqui é recarregável então dá pra você utilizar aí em local que não tem tomada diferente dos ring lights convencionais, beleza? Ele vem com esse cabo aqui pra você fazer a recarga vem com o controle, tá? Pra você colocar as luzes aí, alterar, diminuir, aumentar a potência enfim, vem com esse controle e vem também com o seu manual de instruções e além disso, vem com essa pequena alça aqui pra você colocar no bastão caso você queira também tá, jóia? Agora vamos pro mais top de todos é o bastão, olha só que show de bola, galera ele não é muito grande, mas você vai até assustar com a qualidade desse bastão, beleza? O que é que acontece, galera? Ele vem com esse suporte aqui pra você fixar no tripé é o mesmo tripé de ring light convencional, tá? Se você quiser utilizar no tripé, é só você engatar aqui, tá, jóia? Aqui no lado é pra você fazer a carga, como eu tinha dito, viu? Você utiliza aí, faz a recarga do seu bastão RGB profissional e aqui tem os botões também que dá pra você controlar aí a questão da densidade, luz quente, fria, natural, luz colorida, enfim dá pra você posicionar aqui também, tá? Mas a melhor maneira de você controlar aí o seu ringue da Luxel RGB profissional é através do controle, tá? Vou mostrar pra vocês aqui como é o funcionamento é muito simples e prático, beleza? Olha, eu vou ligar aqui, mas não se assuste com a qualidade, tá? Porque realmente é muito top Olha só, top demais Dá uma qualidade extremamente excelente Viu? Tá muito perto aqui, não dá nem pra enxergar de tanta potência Por quê? Porque esse ringue aqui de bastão normalmente é utilizado pra algo profissional Então é por isso que tem essa potência, essa qualidade excepcional que somente a marca Luxel tem, beleza? Então pra você que quer algo profissional algo que vai te atender assim de longe esse é o ideal pra você, tá? Muitas pessoas compram dessa forma aqui só que de outra marca e se arrependem Por quê? Porque não tem a qualidade nem de perto do que esse aqui Tá? Lembrando que o link estará aí na descrição do vídeo se você quiser adquirir o seu O que que acontece, galera? Esse ringue aqui, não só esse ringue mas tudo que é RGB tem as três luzes que são as principais que no caso é a vermelha, que é o red é a verde, que é a green e a azul, que é a blue e por isso é RGB ou seja, vermelha, verde e azul, beleza? Vou colocar pra vocês verem aqui a diferença olha só que bacana vermelha, verde e azul Lembrando, galera, que a luz do meu escritório tá acesa e eu vou apagar pra vocês verem a diferença aí com a luz apagada, beleza? Olha só, galera agora a luz do meu escritório tá apagada o meu ringue de bastão da Luxell está aceso e tem um ringue light atrás do celular pra iluminar o meu rosto vou colocar esse bastão aqui atrás pra vocês verem a diferença olha que efeito top que dá o ringue de bastão RGB da Luxell vou alterar as cores aqui olha só, vermelho como eu tinha dito que são as principais verde e azul aí você me pergunta Alex, tem só essas cores? de forma nenhuma nesse botão aqui, ó tem o RGB mais nesse controle aqui, RGB mais você vai apertando o RGB mais e vai alterando as cores de modo gradativamente olha só, roxo enfim, um roxo mais claro um roxo mais claro ainda puxado pra vermelho agora já tá indo pra vermelho enfim, amarelo olha só, tem várias cores que dá pra você colocar aí conforme o seu gosto beleza, galera? outra dúvida frequente em relação a esse bastão dá pra utilizar como ring light convencional? não só dá como você deve porque a qualidade é extremamente top, tá? olha só vou colocar na luz branca aqui que normalmente é a luz de ring light convencional olha só a qualidade e a potência desse bastão RGB vou apagar agora pra vocês verem a diferença agora eu tô só com o ring light atrás do celular pra vocês verem que realmente dá muita diferença então é isso aí espero que vocês tenham gostado desse review unbox do ring da Luxell RGB profissional de fato ele é de excelente extrema qualidade eu tenho certeza que independente do que você utiliza vai te atender perfeitamente seja casual ou profissional tá? como o nome dele já diz RGB de bastão profissional então é pra atender qualquer tipo de trabalho que você queira utilizá-lo beleza? no mais quero pedir vocês mais uma vez pra deixar o like no vídeo se inscrever no nosso canal e ativar as notificações pra ficar ligado em todas as nossas novidades beleza? lembrando que temos vídeos todos os dias pra te ajudar no dia a dia e o link de compra desse ring light de bastão da Luxell RGB estará na descrição do vídeo se você quiser adquirir o seu só clicar aí agora e fazer a sua compra que vai chegar com total segurança na sua casa beleza? no mais até o próximo vídeo que Deus abençoe e tamo junto valeu!